Daqui até a eternidade, nossos estímulos foram traçados na maternidade Paixão cruel ou desenfreada, te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas Exagerado, jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado Eu adoro o amor inventado Eu nunca mais vou respirar, se você não me notar As mãos até perder, se você não me amar E por você eu largo tudo, vou mendicar, roubar, matar Até as coisas mais banais, pra mim é tudo nunca mais Exagerado, jogada a seus pés, eu sou mesmo exagerado Eu adoro o amor inventado E por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, caludo Até as coisas mais banais, pra mim é tudo nunca mais Eu quero ouvir exagerado Jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado Eu adoro o amor inventado Jogado a seus pés, com mil rosas roubadas Exagerado, exagerado Exagerado, eu adoro o amor inventado Jogado a seus pés, com mil rosas roubadas Exagerado, eu adoro o amor inventado Jogado a seus pés, com mil rosas roubadas